Essa daqui, pra quem não conhece, é a minha conta abandonada. Abandonada porque simplesmente a minha crush, a minha namorada, ela basicamente parou de jogar Blocks Fruits há muito tempo atrás. E por diversas maneiras, por diversos jeitos, eu expliquei pra vocês o porquê que essa conta era tão importante. O porquê que essa conta valeria a pena um tempo gasto, um investimento. Até porque ela é uma conta que tem diversas coisas. Só que por muito tempo, essa conta, ela ficou, tipo, apenas comigo. Minha namorada nunca mais entrou nela. Então, hoje, basicamente, eu vou chamar ela pra ela dar uma olhada na conta dela, se ela lembra, e mostrar pra ela o que a gente acabou fazendo aqui, e ver se ela lembra como estava a conta dela, ou como não estava. A gente atualmente não tá o level máximo, porque o jogo atualizou, mas ela estava a conta, essa conta estava a level máximo. Então, se vocês quiserem que eu continue pegando todas as coisas que tem pra poder pegar nessa conta, e fale pra Laurinho um dia, sei lá, voltar aqui pro Blocks Fruits, comentem aí embaixo porque a gente vai fazer. Mas, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar ela aqui, vou mostrar a tela pra ela, e vou perguntar se ela a lembra, se ela vai lembrar aí de alguma coisa da conta dela. Deixa eu, pelo menos, ir lá pro terceiro mundo, pra pelo menos mostrar que, né, tipo assim, tem coisa na conta. Oi, Laurinha, quanto tempo, como é que você tá? Oi, eu tô bem, e você? Ah, tô bem também, reconhece aqui essa conta que eu tô jogando aqui agora? Reconhece pelo popãozinho ali, ó, o popãozinho. Mas... Olha o popãozinho mexendo. Mas, é, você sabe que isso aqui não tinha, né? Tinha sim. Eu já tinha pego a orelhinha. Não, você tinha pego a orelhinha, mas as raças mudaram, e daí ficou com o pompom, antes o pompomzinho não tinha. Ah, é, mas tinha orelhinha. Mas, e aí, faz tempo que você não olha, vê essa conta, né? Faz. Na verdade, eu entrei umas vezes, às vezes, pra gerar fruta, quando você tá precisando de alguma fruta, mas de resto... Será que sua conta vai ter sorte? Vamos gerar uma fruta aqui pra você, pra te desejar sorte. Essa conta aí é bichada, tá? Ó, veio mola. Nossa, que bom. Ó, mas é o seguinte, Laurinha, eu andei jogando na sua conta, eu não tinha te contado isso, e eu basicamente evoluí e melhorei algumas coisas nela. Deixa eu só verificar, mas você lembra disso aqui, ó? Lembro. Isso aqui você tinha feito, né, de desbloquear o portal, né? Ah, mas eu aposto que você não tinha feito isso aqui. O que é isso? Isso aqui, basicamente, é um novo estilo de luta que tem aqui no terceiro mundo, que é o Electric Claw V2, né? Você pode ver aqui que tem os estilos de luta, que vem do primeiro e do segundo mundo, onde tem o Electric, né? Mas eu peguei o Electric Claw V2 aqui, o Electric Claw. É, é... Tô boladora, então. Cara, eu fiquei tanto tempo sem usar essa conta, que a roupinha que eu usava, o povo tirou, e aí eu fiquei com essa roupa azul aí. Né, isso aqui tá pra um roxo, né? É, assim... Então, mas era uma blusinha. Era uma blusinha branca, eu lembro, lembro, lembro. Era, e acho que tiraram, aí ficou assim, feio. Bom, outra coisa também que você não deve estar... Não, isso eu vou deixar por último, tá? Porque era uma das coisas que mais te incomodava. Outra coisa que eu também fiz, que também foi muito importante pra sua conta, é que, basicamente, você ainda não tinha despertado a sua Buda. Eu tinha te dado a Buda com Robux, você parou de jogar, só que você não despertou. E eu fui lá e fiz o quê? Despertou. Exatamente. Pelo menos... Cara... É, pelo menos a forma de... Nossa, olha o tamanho do pão da picha! É. E toma, isso aí na cabeça de alguém, meu filho? Dois palitos. Dois palitos pra matar? É? E qual que era o combo que você fazia? Combo? É, o combo de tirar o PVP, né? Ah, não sou boa nisso. Não? Não. PVP não sou boa, não. E... Mas, assim, eu tinha upado ela pro máximo, porque você não tinha upado. Eu acho que você tinha parado ela no 2000 e... No 1800, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Então, eu terminei de upar ela pro 1800. Peguei Fragmento, peguei Money também, né? Mas eu lembro que... Cara, uma coisa que me chamou atenção foi aquele bounce. Eu não tinha nada de bounce. É, não. Era isso que eu ia falar, que eu tinha deixado por último. Não sei se você lembra. E o pessoal aqui, ó. Que poder tá vendo aqui, ó. Ó, só olha aí no extremo da minha cabeça. Só presta atenção ali, ó. Tá vendo? Aqui em cima, aqui em cima. Então, aquilo ali é a quantidade de bounce que a Laurinha tinha, né? Ela, basicamente, o que que acontece? Há muito tempo atrás, foi uma coisa que eu até expliquei pro pessoal. Pelo fato da Laurinha tá trabalhando, da Laurinha tá fazendo as coisas dela, ela não tinha muito tempo pra upar. Então, quem acabava, às vezes, upando na conta dele um pouco, era eu. Então, eu, basicamente, focava só em upar em NPC. E eu não derrotava bosses. E acabou que a conta da Laura, ela não tinha nada de bounce. Cara, tipo, tinha... Acho que tinha 400 mil. É, e o pessoal falava que ela era scriptor, por causa disso. E, amor, você não sabe o rolê que foi pra eu upar pra esses 2 milhões e 400, hein? Mas eu pei. Eu pei, porque eu tive que, né, mexer boss por boss, testar um pouco a minha sorte aí. Mas eu acho que, basicamente, o que que eu fiz na sua conta foi isso. Tem algumas outras coisas que eu pretendo fazer, né? Eu não vou fazer a pergunta se você, tipo assim, se você, né, se você ainda pretende voltar. Porque, né, acho que eu ainda tenho que fazer mais umas coisinhas aí, pra quem sabe um dia a Laurinha testar seus combos aqui novamente. É que desanima, rapaziada. Quando a conta tá muito atrasada do que tá acontecendo, dá uma desanimada. Vai que é se você deixar ela boladona? A gente não anima. Não, é porque tem muita... Se realmente for, vai dar muito trabalho. Mas, ó, se vocês quiserem que eu faça isso pra tentar agradar a Laurinha aí, vocês têm que deixar muito like e comentar muito nesse vídeo. Porque daí eu posso fazer isso e fazer com que ela, tipo, tenha vontade de voltar a jogar. Então vocês têm que me ajudar nessa missão. Porque nessa missão eu não posso ficar sozinho. Não, eu preciso da ajuda de vocês. Eu até... Outra coisa que eu tava muito tentando ir atrás e eu não consegui, que eu sei que você se importa muito, que você sempre me pediu, eram as coisas do Haki, lembra? Lembra, que eu queria o Rainbow. É, mas fica tranquilo que esse, logo, logo, a gente vai pegar. Mas é só pro pessoal entender que você queria muito. E de resto, eu tentei pegar alguns itens aqui. Eu peguei o capacete do piloto, que esse aqui é legal. Olha como é que você fica. Nossa, feiaço. Mas olha a velocidade que você corre. Caraca! Eu gosto de brincar que esse aqui é o item favorito do Nicolas. Toda vez que ele entra na minha conta, ele equipa esse item pra ele ficar correndo mais rápido. Ele não consegue viver sem, não fica sem. Mas então tá. Então assim, era isso que eu queria te mostrar. Eu não lembro de mais nada que eu fiz nessa conta. Eu lembro que já tava, né, no Mink V3. Tipo, não tinha mais muita coisa pra poder fazer. É, agora tem a raça V4, que eu vou tentar upar pra raça V4. Tentar porque a gente sabe que é difícil, precisa de muito fragmento. Eu até tinha pensado em despertar todas as frutas, mas não sei se eu exatamente vou fazer isso. Eu parti aos poucos, então eu tô pegando os estilos de luta. Eu acho, eu acho, não tenho certeza, mas eu tinha pegado o Dragon Talon, se eu não me engano. Mas eu não tenho como ir lá agora poder testar, eu não lembro se eu peguei. Eu acho que não, acho que eu acabei só pegando o Electric Claw mesmo e ficou por essa. Mas eu vou terminar de upar esse Electric Claw. Vou ir atrás de tentar pegar o God Human também, que é um estilo de luta mais difícil de conseguir até o momento. Mas vai dar tudo certo. Então, Laurinha, era isso. Ele tá prometendo as coisas e já tá se arrependendo no mesmo instante. Eu queria te mostrar a conta. Espero que você tenha ficado feliz com o pouco progresso que eu fiz. Não sei, não sei. De nada, tava um pouquinho desanimado, né? Porque, tipo assim, dava um trabalhinho pra conseguir tudo, mas você falou que talvez volta. Quem sabe se o pessoal não vai... Ó, uma coisa que nunca muda é o tanto de dinheiro que eu tenho. É, mas você tava com 15 milhões no começo do vídeo, agora não tá mais. É, então... Ixi, isso é uma indireta pra mim pegar mais? Não, tá bom. Tá top, já. Eu ia falar, tô vazando. Mas, enfim, Laurinha, obrigado. Queria te mostrar a mesma conta. De coração, espero que esteja feliz. E, bom, rapaziada, o negócio agora é o seguinte. Ela meio que deu uma indireta aí. Não sei se vocês ouviram, né? Mas ela meio que falou que parece que se a conta tiver upada, talvez teremos Laurinha nos solos de Blocks Fruits novamente. Mas, obviamente, pra gente poder chegar nesse patamar de poder dar uma conta onde ela possa escolher tudo, cara, vai dar muito trabalho. Obviamente que ela não tá falando de fruta. Pera, deixa eu perguntar aqui pra ela. Ô, Laurinha. Oi. Você não tá falando de ter fruta com Robux, não, né? Ah, é legal. Mas, pô, ajuda aí, né? Não, mas não é prioridade. Tá, 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 obrigado. Então, gente, vocês ouviram aí, né? Ela, basicamente, ela falou que não precisa ser fruta, porque fruta com Robux... Aí o papai quebra. Mas as outras coisas, como... Mano, quando ela vê a transformação da Mink V4, eu tenho certeza que ela não vai resistir. Tem a God Human, tem a do Cursed Katana, meu Deus do céu. Tem tanta coisa que é que nem ela falou. Eu acabo falando e me arrepender ao mesmo tempo. Mas é isso, rapaziada. Se a gente for junto, eu espero que vocês, né, comentem aí e me apoiem pra gente poder voltar e fazer essa conta se tornar uma conta OP. E aí E aí E aí